Sei o quanto já sofri O quanto já chorei O quanto padeci Vi o mal crescer em mim Me prostrei no chão E a razão perdi Mas gritei Oh, liberdade, por favor Quebre as cadeias Me tire a dor Deixa-me livre Servir em paz ao Criador Ouve meu grito Dá-me Tua paz Dá-me no pão Que satisfaz Dá-me da água Lava-me do sangue Oh, cordeiro bendito Tu podes salvar Sei que já sou feliz Pois eu encontrei A vida em Jesus Vi no seu lindo olhar Liberdade e paz Em lugar da dor Liberdade, 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 liberdade Oh, 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 oh Livre, oh, oh, liberdade Libre, liberdade, liberdade Oh, 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 estou livre em Jesus Oh, 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 oh Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará Jesus é a verdade Livre!